esperança, mas a gente está realmente preparado para sair da nossa bolha da felicidade e voltar para o grande mundo ofuscante, sangrento e terrível. Eu não deixei que tirassem ele, não podia vê-lo sangrando. Estava certa, disse que se ele estivesse mais perto do hospital poderia ter uma chance. Vamos dar essa chance. Estamos prontos para alcançar o impossível. Preciso de quatro unidades de O negativo e traga esse banco para cá. Eles foram cortar a porta e eu só conseguia pensar. Ele vai sangrar até morrer. Precisamos de mais tempo. Eu fiquei irritada, então pensei, não, precisamos ficar mais perto da sala de cirurgia. Então você trouxe o carro todo. Como ele está? Está aguentando, mas está mal. Eu me lembro na escola de alguém me dizendo que eu vim de um lar destruído. É assim que as pessoas falam quando seus pais se divorciam. Não é assim que geralmente fazemos isso. Eu tive que fazer desse jeito. Entendemos por que você fez. Eu só queria dar a ele uma... Uma segunda chance. Temos uma segunda chance. Mas o divórcio foi a coisa menos destrutiva que eles fizeram. Oi, Keith. É a Meredith. Obrigado por me receber aqui. Como está a Joe? Tem notícias do nosso bebê? Vamos descobrir para você. Vamos te ajudar. Quando ouvir, nós vamos abrir o paciente aqui. É o único jeito. Temos que investigar. Prendam tudo o que puderem. Assim ganhamos tempo para subir. Só temos cinco ou seis minutos até ele morrer de hemorragia. Isso é muito tempo. As salas de cirurgia estão cheias. Todas elas? A queda do túnel. Não, temos a sala da plástica. Fica do outro lado no final do prédio. Isso é impossível. Nada é impossível. Nós só... Limpamos o caminho até o elevador oeste. Tiramos tudo da frente. Pessoas e paramos o elevador. Ele consegue chegar lá? Não, mas ele vai. Ele não tem escolha, não é? Então vamos correr. Com tudo. Que nem os atletas. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Então vamos preparar ele. Ok? Ok. É incrível qualquer um sobreviver a isso. Devia estar orgulhosa. Foi bem arriscado. É, com certeza. E você amou, né? E eu não sei por que você está chateada. É, porque eu preciso dizer uma coisa e eu não sei como dizer. Eu nem quero dizer. Você quer voltar. Tem outro avião indo para a Jordânia daqui a duas semanas e você... quer estar nele. O jeito como eu me senti hoje. Todos os dias são assim lá. Eu pensei que fosse a readaptação, então eu pensei que eu fosse uma viciada em adrenalina ou algo assim, mas parece que... Eu não sei. Eu sinto que é o meu chamado, Jackson. E talvez... Eu acho melhor você voltar. Sério? Quando perdemos nosso filho, uma luz se apagou em você. E eu sinto falta. Eu sinto falta dela. E eu não sei o que aconteceu lá. Mas seja o que for, reacendeu ela em você. Obrigada. Espera. Espera aí. April, eu te amo. Muito. Mas eu não sei se vou conseguir esperar você voltar. Você entende? O quê? O quê? Por quê? Não. Só vão ser alguns meses, não vai ser um ano. Eu prometo, eu vou... Não. Não sabe o que eu passei nesse último ano. Como esse último ano foi pra mim, entendeu? Eu sei, eu sei que foi um ano difícil. Eu, eu, eu sei. Como você sabe, como sabe? Você nunca perguntou. Nenhuma vez. Não quis saber como eu estava. Como eu estava lidando. Você nunca perguntou. Eu sinto muito. Meu Deus. Meu Deus, eu sinto muito. Eu sinto. Eu sinto muito. Mas nós conversamos. Quer saber, você pode fazer uma jornada que mude a sua vida. Ok, eu fiquei pra trás. E eu segurei as pontas. Eu fiquei calado. Eu fiquei aqui pra você curtir seu luto. Olha só, se você precisa ficar de luto, nós podemos... Eu precisava. Eu precisava do luto. Precisava... Precisava de você. É isso que é casamento pra mim, April. Então, você... Tá bom, então você está dizendo que se eu for, se eu for de novo, nós terminamos? É, você... Você vai acabar com tudo? Eu sei. Eu entendo de verdade. Eu sei.